Pode parecer até clichê, mas todo médico, engenheiro, que seja um juiz, uma costureira ou até mesmo uma dona de casa, um dia tiveram que passar por uma escola. Só que os alunos da região noroeste aqui de Goiânia estão sendo privados do direito de estudar nessa escola. Uma escola que fica bem pertinho da casa da grande maioria deles, porque ela fica no Jardim Curitiba I, perto do Jardim Curitiba II. Antigamente, essa escola funcionava. Na época que a escola era feita de placa, ela se chamava Escola Estadual Nazir Safatle. E era um sucesso, todo mundo estudava aqui. Só que aí tiveram uma ideia de destruir tudo e começar do zero. Isso foi no ano de 2010. Hoje, 2018, a obra está parada. E quem perde com isso é toda a população. O Alonso era professor aqui na época e ele viu tudo acontecendo. A proposta da demolução realmente era uma proposta nova, inovadora, porque o colégio era de placa. Então, a proposta seria demolir e levantar um colégio em apenas um ano de prazo, modelo padrão século XXI, com toda uma mega estrutura para atender bem os nossos alunos. Mas isso foi somente um sonho, infelizmente. O início da obra foi em 19 de julho de 2010. E a promessa é de que um ano depois tudo estaria pronto e esse sonho seria realizado. Aqui mostra também que o valor, até a data, foi de 531 mil reais. E até agora, nada. Fizemos a baixa assinada, cobramos da Secretaria Estadual de Educação, cobramos do governo. Infelizmente, hoje aqui virou depósito de pombo, pombos, um desperdício de material muito grande, ou seja, uma casa mal assombrada. Não é só o professor Alonso que dava aula antigamente. A Maria Cleonis também trabalhava na escola. E cadê a escola pronta? Pai, sumiu. Tá, sai isso aí, ó. Tanto aluno, tantas crianças precisando de estudar, crianças estudando longe, né? E o único bem que a gente tem do nosso lado aqui do Curitiba 2 é dar jeito aí, ó. Se fosse na sua época, como é que seria isso? Nossa, era uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande, porque quando era de placa, né, nós era muito feliz também, porque as crianças tinham onde estudar, né? Os pais saiam pra trabalhar, deixavam as crianças estudando aí, né? Agora tá do jeito aqui. Oito anos parada essa obra. Já daria pra ter formado muita gente. Nossa, é muita criança que tá precisando. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vejo pais que levam a criança de a pé pro outro setor, pro bairro da Vitória, pro setor longe daqui, no sol quente, a gente fica morrendo de dó, sabe? E não é a primeira vez que a Record está nessa obra. Eu mesmo e minha equipe já estivemos aqui há um tempo atrás. E a obra está do mesmo jeito. E se tem equipe mostrando a situação aqui, se a TV tá aqui, logo os vizinhos chegam na porta pra conversar, porque é uma indignação de toda uma sociedade. Você também é indignada com essa obra parada aqui? Sou sim, porque tem muitos anos que isso aqui tá parado. Tantas crianças daqui que tá no início, quando demoliram, levaram as crianças pra poder alugar galpões, lugares ruins, não adequados pra elas estudarem. Agora estão estudando em escolas longe daqui, nessa situação tão difícil que tá pra todo o pessoal do Jardim Curitiba 2.